Hoje eu vou dar fuga de Bocke B50 naquele Renault 12 ali. Agora ele já tá me perseguindo. Eu acho que aquele cara ali não vai ter dificuldade pra me alcançar. Eu já rodei, mas consegui desviar dele. Vou tentar me manter na estrada, que eu acho que na estrada ele consegue ter um pouquinho de estabilidade ainda. Um pouquinho de estabilidade. Opa! Quase! Quase que capota. Nossa, capota, mas não breca. Opa! Tirou um fino de mim. Depois eu acho que eu vou colocar uma quarta marcha nesse carro, porque ele não tá conseguindo passar 70 direitos. Será que o cara lá atrás bateu e desapareceu? Olha, dali bem de longe tá dando pra ver que ele tá vindo. Vou dar um olé nele, quer ver? Olé! Ai, meu Deus, ele é burro demais. Acho que é uma boa hora pra ele tocar de carro. O carro que eu escolhi agora pra me perseguir é um Citroën Axel. Passou direto. O cara tem uma habilidade ótima com esse carro. Não, B50 rodou. Desroda, desroda, desroda. Quase. Quase que eu bato no poste. Acredito, o cara agarrou ali. Eu me pergunto que dia que eles vão ensinar pra IA dar marcha rápida. Aproveitar e resetar ele. Máximo do B50 aqui é 75 mesmo. Opa! É pra que tanta violência? O cara tá com sangue nos farol. Deixa eu ver se eu consigo entrar na entrada da casa ali. Vai de novo, calma! Ai, meu Deus. Não é por pouco, eu pensei que eu ia ficar preso. Calma, eu tô manobrando o carro. É que falta de paciência. Agora que parece que eu tô conseguindo dar uma distanciada dele. Ai, aí só foi eu falar... Ai, alguém ficou agarrado. Parece que o principal problema da IA é que ela não sabe desgarrar o carro. Eu vou tentar achar um outro carro que seja mais alto, porque lá não tá tendo nem graça. Agora acho que tem graça. Deixa eu ver se eu consigo distanciar um pouco. Ai! Oh, chega a ser assim desproporcional. O meu carro é do tamanho do capô dele. Meu Deus do céu. Não, e as duas vezes que o B50 capotou, ele descapotou sozinho. Uma coisa que eu fiquei admirada desse carro é isso. Por que tanta violência? Pô, mas não tem como. Eu tenho que colocar uma outra marcha nesse carro. Três marchas não tá dando conta, não. Se tiver muito like esse vídeo, eu posso fazer um segundo vídeo. Mas o carro vai ter quatro marchas. E aí vai dar pra dar uma esticada nele. Mas só se tiver bastante like. Olé! Não foi tanto olé, mas deu pra fazer olé. O que que é isso? Ah, dá pra atravessar o chão. Interessante. Eu vou pegar uma distância maior do carro agora. Pra ver se facilita. O cara já tá vindo. Eu já vou começar a acelerar. Porque não tá dando certo esperar ele chegar perto. Não, mas o cara tá muito emocionado. Ele tá tirando onda com a minha cara. O cara literalmente rodou o carro dele querendo me passar de ré. Esse aí é emocionado, viu? Olé! E olha, é a primeira vez que eu vejo a Yá se dando bem contra a ação traseira. Eu acho que talvez o que vai dar mais certo é se eu conseguir ir na... Opa! Calma! É se eu conseguir ir pra terra. Ai, corre, 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 corre. Nossa, o Deus! Essa foi perto, viu? Mano, mas não é possível. Não tem como fugir desse carro, não. Eu pensei que o cara ia ter uma dificuldade. Parece que ele tá se dando muito bem. O cara passou eu. Deixa eu ver se ele sobe essa montanha. Meu Deus! Acho que é melhor trocar pra outro carro. Agora é um Satsuma preto que vai me perseguir. Na teoria, aqui o Satsuma tá em vantagem por causa que é a terra natal dele. Não, 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 não. Ah, consegui sair. Fiquei com medo de ficar preso na frente dele. Eu acho que o Satsuma eu consigo dar mais distância dele. Ai, não, não teve força. Força! O Satsuma tá na minha cola. Corre, 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 corre. É, realmente, o Satsuma ficou mais pra trás. Não, agora o cara me acertou. Osso, Deus! O que que é isso? O cara tá com uma dirigibilidade muito boa. Ele ficou praticamente na minha reta. Não é um Satsuma muito desnutrido. Eu consegui empurrar ele com o fio P50. Eu acho que esse Satsuma desnutrido não vai me render muito mais do que isso. Então, sugiro que você continue assistindo aquela outra perseguição que eu fiz.